Oi gente, eu vou mostrar pra vocês como é que se libera esse celeiro. Bom, pra princípio de conversa, se não tiver em dólar, é só ligar o hacker na opção 1 e comprar. Então vamos ver aqui, no meu lado da minha fazenda, ó, tava assim, ó. Se ele tá assim, não tem dúvida, vocês vêm aqui, abrem o hacker, habilita a opção 1 e compra, gente, tá? Se ele tiver em dólar, daí tem que usar esse código aqui, ó. Tá? Tem que usar esse código aqui, ó. Tá? Mas a maioria tá vindo assim, ó. A maioria tá vindo assim. Então, pelo amor de Deus, né, gente? Não vai gastar dinheiro. Eu lá no meu, eu cliquei sem querer, me esqueci de abrir o hacker, né? E cliquei, gastei 60 notas. Então, fique atento. Apareceu o aviso do celeiro, você já abre o hacker, habilita a opção 1, vem ali e compra. Tá? Ah, como eu não vou ter dinheiro aqui ainda, eu vou ter que abrir o hacker. Esperar aqui ele abrir. Ó, habilita a opção 1. Porque tem gente aí que tá gastando dinheiro, comprando, pelo amor de Deus, né, gente? Só quem tem muito dinheiro pra gastar. Eu tentei em todos os meus fakes, nenhum fake meu veio em dólar. Mas se vier em dólar, vocês tentam com esse código que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas se tiverem notas, assim, como tá o meu aqui, ó. Ó, não precisa. É só aqui, ó. Botar aqui pra... Ó. Vou vir aqui, que eu tenho que comprar alguma coisa, que eu só tenho 44 notas. É só multiplicar ali, não tem... Ó, multiplicou. Vem aqui no celeiro. Compra. Coloca ele aqui, ó. Vou botar aqui. E outra coisa também, pessoal. Ó. Tá? Todas as construções, todos os... Os celeiros, os abrigos da vaca, do cavalo, seja o que for. Tudo, tudo vai pro estoque e vai ficar como decoração, tá? Então, vocês não vão perder nada. E todos os animais vão ir pra esse celeiro novo. Então, eu vou completar. Ó. Viu? Ó, todos os animais vieram pra cá, ó. Então, aqui eu já vou melhorar. E, ó. E todas as construções que tinham, os abrigos, foram pro estoque, ó. Tem meados que estão no estoque. E eles estão como decoração. É só pra decorar a fazenda. Não é pra usar, porque... Agora os animais estão todos no celeiro. Tá? Eu acho que não ficou dúvida, né, gente? Então, é bem... Ah, parou o meu privilégio. Tá? Então, é isso aí. É só abrir o hacker na opção 1 e comprar. Tá? Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.